Além da Matrix Preparado? No vídeo de hoje, faremos você bocejar muitas e muitas vezes. Decidimos explicar o porquê isso ocorre do nada e principalmente quando olhamos alguém bocejando, como que irá acontecer logo logo. E acredite, não é simplesmente por acaso. Existe uma explicação científica do real motivo disso acontecer, principalmente do que tudo isso tem a ver com a empatia. Então prepare seus bocejos, curta nosso vídeo e já se inscreva no nosso canal. Também ative o sininho para ficar sempre ligado nas explicações mais doidas sobre coisas do nosso mundo. Já dando início, vamos ficar além dos bocejos e principalmente da Matrix. Antes de tudo, como podemos categorizar ou explicar o que são os bocejos? Bom, o bocejo é um comportamento aparentemente simples e bobo, mas sabia que ele exige uma resposta motora estereotipada complexa do nosso corpo, demandando a atividade coordenada de diversos músculos para que ocorra um belo e nobre bocejo. Além disso, bocejar mantém a temperatura do cérebro equilibrada. Por esse motivo, os pesquisadores afirmam também que bocejar em excesso no frio pode até ser prejudicial, pois pode tornar o cérebro muito frio. Sendo bem, bem genérico, podemos afirmar que os bocejos podem se dar de forma espontânea, mas também pode ocorrer pelo simples fato de ver alguém bocejar, o chamado bocejo contagioso. Bem como ouvir, ler ou pensar em alguém bocejando, Mas vamos entender um pouco mais de cada uma delas? Na forma espontânea, o bocejo pode se dar antes e depois de dormir, quando estamos entediados, sob estresse ou quando estimulados a isso. Os cientistas afirmam que, seja na forma espontânea ou contagiosa, o ato de bocejar está relacionado à regulagem de temperatura do cérebro, pois ele ajuda a aumentar o fornecimento de oxigênio, como falamos anteriormente. Agora, o bocejo contagioso se trata de um comportamento de imitação inconsciente da ação de outras pessoas, processo conhecido também como efeito camaleão. Pode ser que você esteja bocejando nesse momento. Aliás, editor, coloco uma sequência de gente bocejando aí. E aí, bocejou? Se não, logo, logo você irá. E tenho certeza que talvez não seja por sono. Mas como nós sabemos, existem coisas internas dentro de nós que acontecem quando bocejamos por influência de algo, sabia? Os cientistas teorizam que, quando vemos alguém bocejar, células específicas do nosso cérebro, os neurônios e espelho, são ativados simulando essa mesma ação em nossas mentes. Viu? Não é só Ctrl-C e Ctrl-V de outra pessoa. Existe algo maior por trás. Estas células foram descobertas há pouco tempo através de estudos com macacos, a fim de entender como propriedades visuais estariam integradas com ações e respostas motoras. Hoje, se sabe que essas células estão presentes em áreas corticais específicas, como córtex pré-motor e pariental, e que disparam não só quando uma ação é executada, mas também quando a mesma ação é observada. O que aconteceu com você uns segundos atrás? É como se fosse uma espécie de ponte entre um agente e o outro para representar sua ação e minha ação, resultando em um sistema de imitação inato que sincroniza nosso comportamento ao de outras pessoas. Essa é a explicação mais aceita para explicar por que ao vermos um bocejo, bocejamos também, entendeu? E por se tratar de um comportamento que escapa ao nosso controle, uma vez que a ação é iniciada, também não há como interrompê-la. Você já tentou parar um bocejo depois que ele começou? Tente! Terá muitas oportunidades para isso. Mas então por que nós saímos por aí reproduzindo o comportamento de todos, feito macacos de imitação? Por que o bocejo não é controlável enquanto outros movimentos são? Vamos lá! Estudos de mapeamento e imaginamento cerebral mostram que as áreas específicas do cérebro, como o córtex pré-frontal, funcionam como centros de controle, inibindo essa tendência de imitar automaticamente os outros, nos dando um referencial de como agir em relação ao comportamento alheio. Porém, se determinada ação escapa desse controle, como o bocejo, reproduzimos tal comportamento sem que possamos controlá-lo. Entendeu agora? O bocejo é um caso, e isso vale para outras ações, como quando eu digo, respire profundamente. Ou não pense em um elefante rosa. Melhor ainda, não curta nosso vídeo. Aposto que você está inspirando profundamente enquanto pensa em um elefante rosa e curtindo nosso vídeo. Isso acontece porque, ao ouvir essas palavras, seu cérebro se prepara para executar essas ações, recriando a imagem do elefante ou preparando seu bulbo para respirar, antes que o nosso centro de controle tente contê-los. Ou fazendo seus dedos irem curtir nossos vídeos. No geral, neurônios e espelhos muito provavelmente estão envolvidos no contágio do bocejo, e muito também tem se falado sobre o quanto eles estariam relacionados a aspectos sociais. Muitos pesquisadores acreditam que a habilidade de simular o comportamento de alguém, através da circuitaria de neurônios e espelhos, nos ajudaria a entender a nos colocar no lugar do outro e o compreender, conceito conhecido como empatia. Interessante, não é? É interessante notar que há uma diminuição no chamado bocejo contagioso em pessoas com autismo, e estudos recentes mostram que cachorros, considerados animais altamente empáticos, podem se contagiar ao ver o bocejo humano. Atualmente, as pesquisas atuais giram em torno de entender, não só as relações entre neurônios espelhos e bocejo, mas também como essas células podem criar a base para a empatia, a chave para que todos se entendam. Uma equipe da Universidade de Noriheim, na Inglaterra, descobriu que isso ocorre em uma parte do cérebro responsável pela função motora. O chamado córtex motor primário também tem influência sobre males, como a síndrome de Tourette, um transtorno neuropsiquiátrico. Assim, os cientistas dizem que entender o bocejo contagioso também pode ajudar a entender esses transtornos. O bocejo contagioso é uma forma comum do chamado fenômeno de eco, uma imitação automática da fala ou ação de alguém. O fenômeno também é percebido na síndrome de Tourette, assim como em outras condições, incluindo a epilepsia e o autismo. Bom, as pesquisas estão acontecendo ainda, para chegar a uma conclusão sobre tudo isso. Assim que oficializar os estudos sobre o bocejo e todas essas ligações, veremos o que farão com tal conhecimento. No geral, nosso vídeo de hoje é sobre isso. Esperamos que vocês tenham gostado. E vamos pedir o de sempre, que compartilhem com seus amigos esses vídeos. Acredito que muitas pessoas vão gostar de saber disso. Continue nos acompanhando por aqui. Nossa missão é e sempre será a mesma. Fazer com que através dos nossos vídeos, você esteja sempre além da Matrix. Abraços!